Toda vez que eu saía, minha mãezinha dizia Tome cuidado na estrada, para sua proteção Leve o seu caminhão, esta medalha sagrada Mas eu sempre recusava, porque não acreditava Em nenhuma religião Dizia, tenho a meu lado, um revólver carregado Que é a minha proteção Ela então me respondia Eu sempre recusava, porque não acreditava Eu sempre recusava, porque não acreditava